O objetivo principal que eu pensei em colocar o Caio foi pelo fato de achar que ele era um pouco agressivo. Então desde pequenininho aquela coisa de querer um brinquedo ou querer uma coisa ficar frustrado, ele fica mal, ele fica chateado, ele vai e morde, ele vai e bate. Então ele tinha esse jeito impulsivo, o que não é bom e óbvio que é normal porque é criança, então ele tem essa ação rápida no mundo de impulso. E aí eu falei, não, vou botar na arte marcial e vinha essa preocupação de algumas pessoas, não, mas você não acha que ele vai ficar mais agressivo? Que ele vai bater mais? E pelo contrário, isso não aconteceu. A arte marcial deu uma calmaria para ele, o Karatê veio para ele até aprender a respirar. A luta trouxe essa respiração, respira, calma, tanto é que é treinado também não só os golpes, mas o combate com o colega, com o amigo, né? A combater, a respirar fundo, bater e o professor fala, não precisa força, né? Vai só no golpe para você treinar. Então traz essa, respira, não é força, né? É só o golpe, tá? E agora me veio também a mente o exemplo também de uma vez num combate, ele fez com o coleguinha e ele se sentiu bem, ganhei, que é uma coisa de criança também, né? Ganhei, ganhei, eu ganhei, eu venci o combate, todo, todo. E aquilo eu não gostei, me chamou a atenção desse, dessa soberba, assim, que todo ser humano tem, né? De aflorar e eu não gostei daquele movimento dele. Então eu conversei depois com ele, amor, você gostaria que se o coleguinha tivesse ganhado, chegava pra você, eu ganhei, hahaha, eu ganhei, zombar alguma coisa assim, você não choraria, não ficaria chateado? Aí ele refletiu um pouco, eu falei, então vamos fazer o seguinte, claro que você tem que, como é que diz, comemorar a sua vitória. Então você, ganhei e tal, chega no colega, que é seu adversário, e aí valeu, foi muito bom, valeu, né, tal. E depois vai na mamãe e fala, mamãe, ganhei! Mas não é assim, na frente do amigo, não é, né? E foi muito legal que ele aprendeu muito isso, assim, de, poxa, estamos juntos, estamos treinando juntos, é um combate, mas não é, eu ganhei, hahaha, né? É um respeito ao colega, ao outro. Mas ele tem o professor como uma referência, né? É, às vezes termina a aula, ele vê outros atletas aqui na Serrado treinando também, ele vê que bonito, eles lutam, eles treinam, mas depois se cumprimentam e vê que são amigos e tal. Então ele, ele aprende muito respeito também, respeito pelo colega que ele tá treinando, respeito pelo professor, respeito. Então isso também foi muito legal, ele tem muito isso, muito respeito. Com o irmão também, né, hoje não tem muito aquela, aquela briga e tudo. Claro que a briga ficou diferente, não é mais um tapa, assim, ele fecha a mãozinha, porque ele tá sendo treinado, né? Ele vai com a força, ele tem uma mãozinha pesada. Mas vem também com isso um respeito com o irmão, uma cumplicidade. Parece que é a mesma coisa do tatame, sabe? Você briga, você tem ali o combatezinho, é, é, passa naquele combate, naquela, naquele momento, o que ele aprendeu como professor, né, dos golpes, mas essa cumplicidade, esse respeito pelo outro, eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito legal, assim. Vários benefícios, assim, tipo alimentação também, e tá comendo super bem, tá se alimentando super bem. Uma coisa que eu consegui em casa é um sanduíche pra escola, um sanduíche com pão integral, um leite, consegui tirar mescal, coloquei um toddy com, que não tem açúcar, que é várias vitaminas e minerais. Então, na hora que tá lanchando, quem quer leite dilutador? Quem quer? Aí ele fala, mãe, quero a vitamina, com banana, mas vitamina poderosa, dilutador. Porque aí eu ponho esse achocolatado com vitaminas, né, ainda ponho bastante aveia, que é o poderoso, que é o que eles falam, né. Eles, assim, é ele que tem um irmão de seis anos, que também tá vindo, tá vindo pra luta agora, a gente puxou o irmão mais velho também. E é legal isso, ajuda na alimentação, né, ele tá se alimentando bem melhor. Então, ele termina o treino, às vezes eu trago uma metadinha de uma barrinha de proteína, porque ele me acompanha o meu treino aqui também. E aí ele, mãe, cadê o chocolatinho dilutador? Que é a barrinha. Então, tudo é dilutador. Não tem mais aquele choro, ai, que saco pra escola. Ah, sabe, aquele cansaço de criança, né, de, ai, ficar enrolando pra comer, fica aquela mesmice, assim, sabe, de você tá meio do dia a dia. Então, eu vejo ele uma criança mais empolgada, mais feliz. Porque tem, a gente usa também isso, né, como a gente tá fazendo, a gente que eu falo fazendo luta, porque eu tô treinando também, aí o irmão veio e ele faz o Karatê de manhã, sempre de manhã. Então, a gente faz essa ativação de recurso, a gente já vem com gás, com alegria, e que a luta traz essa força. Quando eu falo a luta traz essa força, porque eu também acredito muito nisso, que a luta traz uma força física, que foi o que eu falei, né, ele tá com um soquinho bem firme, bem, mas ele tá também com um posicionamento na vida bem firme. E ele só tem quatro aninhos, né, é muito lindo de ver ele fazendo a luta. Ele chega direitinho, cumprimenta o tatame, o respeito, é bonito ele ver o respeito com o tatame, respeito com os amigos, a concentração, o foco que ele tem na aula, né, a gente vê que eu fico olhando, assim, eu falo, nossa, ele tem quatro anos. Mas, se você presta atenção ele fazendo a luta, aí eu me emociono, entendeu? Você presta atenção ele fazendo a luta, como ele, é, eu choro porque é um orgulho, assim, sabe, como mãe, de ver que ele tá crescendo e tá com quatro aninhos, tão maduro, maduro nesse sentido, sabe, de um amadurecimento emocional, assim, de, uh, vamos lá, vamos começar lutando, vamos começar firme. Então, não importa as coisas que acontecerem na escola ou alguma coisa que ele não dá conta, é ru e firmeza. Então, eu me emociono por causa disso, a luta traz, tá trazendo muito pra ele, não só o físico, né, e ele faz abdominal, ele faz a prancha, a gente fica, nossa, que bonitinho. Mas, por trás desse bonitinho, de um menino de quatro anos fazer, tem a beleza do ele tá firme, sabe, emocionalmente, tá firme como ser humano. E eu me emociono porque eu tenho esse papel como mãe, né, de formar um ser de fato humano, maduro, com a personalidade madura. Então, eu me emociono por causa disso, assim. Eu me orgulho por ter feito essa escolha, de colocar ele no Karatê, de estar fazendo uma luta. E eu, ah, eu me orgulho, eu me emociono, eu acho muito lindo de ver ele tá, ele tá aqui. Muita gratidão, muita gratidão pela, pela Serrado proporcionar isso pra gente. Eu me orgulho muito dele tá aqui, me orgulho muito, eu acho muito bonito ele ver, ele ver, de ver meu filho participando dessa equipe, sabe, desse, de ver ele maduro emocionalmente, de ver ele respeitando o tatame, de ver ele respeitando os amigos, de ter mais respeito com o irmão, de brincar, sabe, de ter gratidão. Ele tem muita gratidão pela vida, isso traz muito, a luta também trouxe muito isso. Aqui na Serrado, é passado e dá pra sentir, não é falar, sabe, só conversar sobre isso. Mas dá pra sentir isso, que é a coletividade, o respeito e a gratidão. Ele tem muita gratidão, quando a gente vai dormir, ele, a gente reza, agradece tudo que aconteceu no dia e tudo, mas ele tem, ele alimenta muito essa gratidão. E referência dos que lutam aqui, dos atletas. Porque não é só o Karatê que ele faz. Ele vê os atletas, ele tem uma referência de homem. E não de homem no sentido de que os homens daqui têm força. Ele tem referência de hombridade. E hombridade, pra mim, é ser homem no sentido de ser, de ser fiel, de ser forte, sabe, de ser lutador mesmo na vida. Lutador na vida, lutador no tatame. E ele tem essa referência quando ele vem pra cá. eu faço questão, às vezes, de sair um pouco mais tarde. Eu falo, olha, vamos dar uma olhada nos outros atletas, que agora é luta de gente grande. É, mamãe, luta de gente grande. Ele viu a mudança de faixa também, né? Teve um, ele teve essa oportunidade num evento de mudança de faixa de ver os atletas treinando e passando, e ver, batendo e também levando porrada e caindo. Mas ele olhou pra mim e falou, mamãe, caraca! É o jeito que ele fala, né? Calaca, mamãe! É de gente grande, né? Eu falei, é, de gente grande. E o olho brilha, sabe, o olhinho dele brilha, de ter uma referência de hombridade. E eu tenho muita gratidão pela equipe da Serrada, assim, proporcionar isso pra ele. porque faz parte da formação como ser humano, né? Ele é o ser amaninho ainda de quatro anos, mas eu sei que isso é a base pra ele. Por isso que me emociona. E eu fiz a escolha certa de trazer ele pra ter essa base. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto